Tia Sangue Sua história cheia de caçador Que seu canto fugiu pra um semitom Espalhando ao redor Tantas daquelas penas Que me faziam imaginar Dos sonhos que já sonhei Deles poder voar Fazer assim como ele fez Morar nos lábios seus Tia Sangue Tantas daquelas penas Que me faziam imaginar Dos sonhos que já sonhei Deles poder voar Fazer assim como ele fez Morar nos lábios seus Tantas daquelas penas Tantas daquelas penas Que me faziam Tantas daquelas penas Tantas daquelas penas Tantas daquelas penas Amém. Amém.